O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e hoje faz o discurso de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas. Ao vivo de Nova Iorque, a repórter Gabriela Noronha tem os detalhes pra gente. Oi Gabi, bom dia. Olá Renata, bom dia, um bom dia a todos. Olha, o presidente Jair Bolsonaro chegou a Nova Iorque no domingo, acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro e também de ministros. E ontem, na segunda-feira, ele participou de um encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. E segundo informações do Ministério das Relações Exteriores, os líderes falaram sobre a realização da Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima, a COP26, e sobre o apoio de Boris Johnson a uma vaga do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. E trataram também sobre uma parceria entre a Fiocruz, a Universidade Inglesa de Oxford e a AstraZeneca, que vai garantir inteiramente a produção nacional de vacinas contra a Covid-19. E hoje, antes da abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro tem ainda pelo menos dois encontros. Um com o presidente da Polônia, Andrei Duda, e outro com o secretário-geral da ONU, António Guterres. E como você falou, Renata, logo mais às 10 horas da manhã, horário aí de Brasília, e 9 horas da manhã, horário aqui em Nova Iorque, o presidente Jair Bolsonaro abre os trabalhos na Assembleia Geral da ONU. Ele será o primeiro a discursar no plenário, e eu preparei uma reportagem sobre a expectativa desse discurso, que já é tradicional aí do Brasil, o presidente do Brasil, que sempre abre a Assembleia Geral da ONU. E nesse discurso, o presidente Jair Bolsonaro deve tratar sobre assuntos importantes, como a campanha de vacinação no Brasil e também os desafios na área do meio ambiente. Vamos assistir. Com mais de 68% da população vacinada, o Brasil recém ultrapassou os Estados Unidos, em proporção de cidadãos imunizados, com pelo menos uma dose. A expectativa do governo brasileiro é que até o fim de outubro, toda a população acima de 18 anos esteja vacinada com duas doses. Nós temos mais de 530 milhões de doses, 550 milhões de doses de vacina contratada. Só a AstraZeneca, nós já distribuímos através da Fiocruz, mais de 90 milhões de doses. Enfim, nós vamos muito bem. O avanço do Plano Nacional de Imunização deve fazer parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas nesta terça. O governo brasileiro quer mostrar ao mundo que investiu na vacinação contra a Covid-19 e na vigilância sanitária de variantes do coronavírus. Além disso, Bolsonaro deve falar sobre a retomada da economia após a pandemia, meio ambiente e destacar a atuação do país no combate ao desmatamento. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar no encontro, que todos os anos reúne diversos chefes de Estado. No ano passado, a Assembleia Geral foi praticamente toda virtual por conta da pandemia de Covid-19. Bolsonaro participou por mensagem de vídeo. A Covid-19 ganhou o centro de todas as atenções ao longo deste ano. Neste ano, a ONU adotou um modelo misto. Governantes poderão escolher se comparecem presencialmente à sede da organização em Nova Iorque ou se enviam mensagens gravadas. O presidente Bolsonaro optou por fazer o discurso presencialmente e chegou à cidade no último domingo. Nesta segunda-feira, o destaque ficou com o encontro com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Entre os temas tratados entre os representantes dos dois países, pautas climáticas, o apoio do Reino Unido à entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, e as possibilidades de parcerias comerciais.